Galera, eu estou aqui no começo do vídeo pra super desafio do like pra vocês Se vocês deixam o like em 3 segundos e comentar trevor Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Então vamos lá, em 1 E 2 E 3 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Mas não esquece da meta de lag, 5 likes E... bom vídeo! Eu não vou deixar você escapar A gente tem um mais profundo aqui, trevor Meu Deus A gente tem um tempo em casa Você é um de churik também? Você é um de churik também? Eu acho que sou, dá 10 causas Agua lá então, trevor Não tem verdade Viu raios? Ai corte a divino Temos que proteger a pila Aqui, isso! Muito bem! Tome essas biju orbes! Bola do tempo! Tem um gelo, 26 de nitro e até um gelo! Boa! Isso mesmo Entendo que vai te me perder com isso? Termas,בר 8 Sá too far Cara, euопarei com essa pila inteira! Ele é muito poderoso, trevor! Não vou deixar Você não pode fazer nada Eu não vou deixar Você fazer isso Você também conseguiu Que dano Eu já falei que eu não vou deixar Isso Eu também vou ajudar Isso, vai Meu chakra Eu usei muito o chakra Me retrando Me parecem vocês Eu estou só por isso daqui Assumam pra mim Eu preciso carregar meu chakra Eu usei muito nesse último ataque Saio daqui agora Vocês dois Estão atrapalhando Nessa luta, vamos Sabe daqui de você também Presta de calda Bom Lá vai eu de novo Agora estou preparado Pra você Vou permitir Golpe do tempo Cadê o Darui? Darui, que levei Que levei Eu mandei eles pra longe Eu não vou deixar Só vocês dois Agora contra mim O que a gente vai fazer agora? Eu precisava muito carregar meu chakra Mas nem o Killer Bee Nem o Darui Estão aqui pra me ajudar A destrair esse cara Vamos te ajudar Sarada E Zuni Vocês estão bem? E a gente se recuperou Não se preocupe Deixa com a gente Sim Vai, vamos Ah Vocês chegaram na hora certa Deixa eu explicar o... Veio aqui agora Eu preciso explicar pra vocês Eu preciso explicar pra vocês Zuni Você explica pra sarada Enquanto isso Zuni Eu vou ter que carregar meu chakra muito Porque eu vou fazer um jutsu Que eu nunca fiz Mas que tipo de jutsu? É um jutsu secreto Que eu abriguei no monte Do sapos Puta Eu vou tentar Distrair ele ao máximo Então Então eu vou ter que reunir Tanto chakra natural E chakra normal Isso Eu preciso que você Distraia ele Ok? Tudo bem E o O Maikari Você me falou uma coisa O que? Ele errou a bolsa Tudo na sua vida Trem Ah, obrigado Obrigado É isso mesmo Eu não sou só Trem Mais forte Enquanto me enfrentar Não vou para o planeta E eu Trem Como é essa? Saiam daqui Insetos Desapareçam Eu preciso Eu preciso Eu e O máximo Que bom de chakra Deixe em paz Isso não vai deixar A alma direto Eu não tenho Continuamento Eu não tenho Eu amo Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu tenho Eu não tenho Toma Essa Vai Muito dragão De fogo Boa Seu fogo de gelo É muito incrível Irashi Eu sou um Inversivo Eu sou um Deus Vai Trem A gente não vai Se margar Do tempo Você pensa que você é um Deus Mas você não é nada Eu não tenho Eu não tenho Você tem que se Poder Ah Trem É de gelo Vamos Irashi Eu não sei que eu não sou mais forte Eu sou mais forte Então será que eu travei A senhora O chakra do suficiente Eu não sei Esse é o seguinte Não vai Gostar A gente tem muito tempo Ah Ah E tá existindo A força dos ataques Mesmo Com essa forma Ah 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 Vocês são Só os Inuitas Poder Ele tá aumentando Ele tá aumentando Seu poder Ah Eu aceito Mais um pouco Gente Só mais um pouco Meio minuto Só Quebrou Meio minuto Só pessoal Ah 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 Você já tá se esgotando Ah 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 15 segundos Pessoal 2 2 1 Estou Estou pronto 3 Eu estou pronto Vamos rápido Vamos Vamos Tinha o selo Para sair daqui Vai Vamos embora Shinashi Vamos Tá na hora Está na hora De acabar Essa era até uma cadeira Que a aldeia Tinha visto né Então na verdade Tudo não passou De a mesma coisa que aconteceria Você destruiu ele Trevor? Gente Então eu acho que a gente entrou no paradoxo Vocês não perceberam É, eu também acho A gente que fez um buraco Esse tempo todo então Desde o começo A cratera que estava na aldeia do raio Era minha Tá, mas pelo menos você destruiu ele né Não existe nem ele mais No universo, nada dele Nada mesmo Nossa, mas você tá Eu tô impressionado que o conselho tá de pé É, você tem um poder incrível Gigantesco Isso teve um preço Eu vou ter que ficar por um ano pelo menos Sem usar meu chakra direito eu acho Quê? Um ano? Mas pelo menos eu tô aquele cara Trevor Sim Mas é como se várias agulhas de chakra Tivessem em volta do meu corpo Quando eu fizesse isso Então a gente vai ter que levar você pra vira então Alguém me ajuda, por favor? Ah, mas espera O quê? É, tem um problema Como assim? A gente vai voltar daqui um ano e eu pra casa Por quê? Ai, é verdade Ai, é verdade A gente vai ter que ficar aqui Bom Depende, vocês podem me ajudar Voltar pra vila E a senhora é de Tsunade A senhora pode me deixar lá Porque não existe eu nesse exato momento lá Eu tô treinando meu ponto e meu boco Então vamos A gente só não pode falar com a gente mesmo Viu, Hirashi? É Tá, me leva até lá, vai Tá, vamos lá Tá, vamos